A Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR, a GTEC, tem acompanhado a evolução das contratações do crédito rural aqui no Brasil. Os dados são divulgados em uma publicação e faz uma comparação com a captação de recursos mensais com safras anteriores. Vamos entender então como estão as tomadas de crédito para a próxima safra com o analista técnico da Gerência de Desenvolvimento da OCEPAR, o Salatiel Turra. Tem um tempo que eu não falo com você, Salatiel, eu estava sentindo sua falta já por aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é sempre uma satisfação te receber aqui no Agromais. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos. É sempre uma satisfação da nossa parte também conversar com vocês. Tá certo, então conta para a gente aí qual que é o valor do crédito tomado até esse momento aí. O número vai surpreender muita gente, né? Isso, então nós tivemos a divulgação do plano safra, né, 2022, 2023, e as captações no primeiro mês já ultrapassaram, já chegaram a quase 10% do valor total disponibilizado. Ou seja, R$ 33 bilhões já foram captados. E poderia ser mais, Tiago, se as taxas de juros fossem mais atraentes. E também outras instituições financeiras que têm uma certa habilidade para trabalhar com o sistema de crédito rural, o plano safra, tivessem um pouco de recurso maior. Boa tarde, Tiago, agora para onde estão indo aí esses recursos, né, já divididos? A gente já sabe se é para custeio, se é para compra de outros materiais, se é para equipamentos. Onde está saindo aí todo esse valor até o momento? A gente consegue perceber que até o momento está sendo contratado especificamente para industrialização e custeio. Custeio é a principal parte nesse momento e industrialização. Quando a gente fazia essa análise para as cooperativas, também essa informação, ela é verdadeira. Das cooperativas nacional, né, o total das cooperativas que existem no país, desse total de quase 30, desses R$ 33 bilhões que foram já utilizados no primeiro ano, no primeiro mês, as cooperativas nacional captaram em torno de R$ 2,4 bilhões. E aí, Tiago, um fator bem interessante é que as cooperativas do Paraná já captaram 40% desse total que foram destinados para as cooperativas. Ou seja, quase R$ 1 bilhão foram captados pelas cooperativas paranaenses. Por quê? Porque as cooperativas paranaenses entendem que agregar valor para o seu produto, principalmente quando você investe em industrialização e também em investimento, em infraestrutura, você gera, consequentemente, maior renda para a cooperativa e, consequentemente, traz um desenvolvimento regional para aqueles espaços onde estão concentradas as cooperativas. O Salatiel, agora vale a gente lembrar também que o crédito, de fato, mesmo para a safra, para a soja, para a cultura do milho e outras também que vem aí, o sorgo também que vem logo aí na sequência do milho, não foram tomados ainda porque está fora do período. Vai levar aí mais uns 45 dias para começar, mais ou menos até mais do que isso, para começar as plantações. Aí sim, esse recurso vai ser identificado também aí para outra parte. É mais ou menos nessa linha, né? Com certeza, Tiago. Além disso também, só para complementar essa informação, temos agora uma redistribuição de recursos, né? A princípio, a Caixa Econômica havia captado uma quantidade significativa, quase 11 bilhões de reais do total disponibilizado entre as instituições financeiras. E aí, agora, nessa semana que passou, uma boa parte, ou seja, 8 bilhões, ela devolveu, né? Então, o Ministério da Economia, junto com a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura, vai fazer essa rede de distribuição. E também para essas instituições, principalmente Banco do Brasil, BNDES, que têm uma certa habilidade de chegar esse crédito, né? Esse volume de recurso aí para aqueles produtores, para aquelas cooperativas que necessitam. Tem alguns entraves também no sentido de pontos de atenção que a gente gosta de destacar, Tiago. Por exemplo, o limite de enquadramento com um produtor rural pronafiano, ele foi mantido na ordem de 500 mil reais por ano, né? A renda bruta. E isso, na verdade, traz uma certa dificuldade para os produtores, uma vez que muitos produtores rurais que continuam sendo pequenos produtores estão sendo desenquadrados, dado que o custo de produção ele aumentou nos últimos períodos e também o preço recebido pelas commodities. Então, a renda bruta dele vai ser maior. Entretanto, ele não deixa de ser um pequeno produtor ou pronafiano. Logo, ele vai se desenquadrar dessa classificação e vai ter que pegar uma taxa de juros um pouco maior, por exemplo, o Pronamp. Então, isso é um ponto de atenção que a gente gosta de destacar que o plano safra desse ano foi da maneira que foi anunciado, né? Entretanto, a gente pode destacar também que a taxa de juros que foi divulgada para os pequenos produtores, que também fazem parte das cooperativas do Paraná, eles estão, de certo modo, atrativas, dado o cenário econômico que vivenciamos, né? Conflitos internacionais, taxa de câmbio elevada, Covid, enfim, outros fatores que desfavorecem aí para que a taxa tivesse um valor menor, né? Então, a taxa Selic estava em alta, o que o governo decidiu? Decidiu deixar, principalmente, do plano safra, uma taxa um pouco inferior, valor, entretanto, ainda pouco alta para a aquisição aí, principalmente, de investimento. Michel, agora tudo isso que você falou para a gente de valores, de dados e tudo mais, está no informativo que vocês e o CEPA fazem relacionado aí a essa questão de tomada de crédito rural. Como é que vocês identificam esses números? Qual a importância de passar essas informações para o setor do agronegócio? E como os produtores podem ter acesso aí a essa publicação? Muito importante isso, Thiago. Fazer análise do cenário econômico, principalmente, da tomada de captação de crédito rural no nosso país, é muito importante, né? Então, a gente convida todos que tiver interesse a acessar o site da OCEPAR, na parte de informes técnicos. Lá tem, não só da parte de crédito rural, temos também outros informes, tanto agronômico como de assistências, que nós desenvolvemos, e isso ajuda, favorece o produtor que precisa de uma informação rápida, prática e acessível. Então, a gente coloca à disposição também para sempre estar disponibilizando essa informação, não só para o nosso sistema de cooperativas, mas também para o público geral como um todo, tanto do Estado do Paraná como do Brasil também. Tá certo, Salatiel. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, é sempre uma satisfação, como eu disse, falar com você, volte mais vezes e traga mais novidades para a gente aí do Paraná. Um abraço e até a próxima. Te agradeço, Thiago. Um abração a todos.